MÚSICA 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 Agora bate o dedo, entrega esse ramo na marca do tal, quero ver o coitado Calaça lá, com o banho fora, balança com a alma e a vez é Agora bate o dedo, entrega esse ramo na marca do tal, quero ver O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gaga, quer pro boi não cá em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gaga, quer pro boi não cá em pé Se tem bolão todo meio, vaquejado todo meio E dançando com a vaqueirinha no meio do limão Se tem bolão todo meio, vaquejado todo meio Dançando com a vaqueirinha no meio do desadelo E ainda sinto do rosto do teu beijo, minha vaqueira Eu tento e de mim não sai teu cheiro Emprega e doi não sai Eu tentei, tentei evitar Mas só sei te amar, te amar Toma-lhe a sua Pede pra esquecer, te largar na minha vida sabendo que não dá Queria esquecer essa boca lá da puta Que só me maltrata, bate, bate, machuca Morena do rosto, mata o sol desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer essa boca lá da puta Que só me maltrata, bate, bate, machuca Morena do rosto, mata o sol desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo E ainda sinto o rosto do teu beijo Me entra e doi não sai Me pra esquecer essa boca lá da puta Eu tentei, tentei evitar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua E o que? E o que? Eu queria esquecer essa boca lá da puta Que só me maltrata, bate, bate, machuca Morena do outro, maldição Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer Que só me maltrata, bate, bate Morena do outro, maldição Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo A pisadinha do rarreiro Chama mais uma, chama mais uma Vai meu bem Hoje tem forró, tem piseiro Da noite toda, quero ver você dançar Dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Já já se rapariga até o dia Chama, chama ela que ela é Bota, bota, bota ela pra dançar A loira morenia, ui, da morenia, alô Amor e Niá Ui Va 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 Pega lá ali embaixo do Itaca A noite toda quero ver você dançar, dançar, dançar Hoje tem porra, tem pisou, caixasse, rapariga, pão E bota elas pra dançar, dançar, dançar A loira moreninha roida, a loira moreninha roida 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 E a moreninha roida A loira moreninha roida A loira moreninha roida